E a polícia recuperou a carga roubada de um caminhão que estava escondida num sítio em contagem. Cinco suspeitos, entre eles dois adolescentes, foram detidos suspeitos de receptação. Os produtos automotivos foram roubados em Belo Horizonte e levados para um sítio na região metropolitana. O caminhão onde estavam já havia sido recuperado e dados do rastreamento por GPS mostraram que o veículo permaneceu por duas horas em um sítio em contagem. Foi lá que a polícia encontrou a carga roubada e abandonada. Durante as buscas, nós deduzimos que esses autores iriam voltar para retirar a carga, como é de praxe. Durante essa operação, a polícia se deparou com cinco suspeitos. Dois deles são adolescentes. Segundo um dos menores, ele mesmo relatou que tem diversas passagens já por práticas criminosas. Segundo a PM, um carreto foi contratado para retirar a carga do sítio. O motorista não teria ligação com os suspeitos. A princípio, o motorista foi encaminhado para a delegacia como testemunha da ocorrência. Haja visto que nós fizemos levantamento da situação dele com relação à permanência, essa contratação, motivo pelo qual ele chegou até esse local do sítio para fazer, transportar essa carga que estava no sítio. O motorista do carreto não quis gravar entrevista. O caso será encaminhado para a Polícia Civil para investigação. Dois carros usados pelos suspeitos foram apreendidos.